Ela quer fumar skunk no baile de favela Quer me arrastar pro beco, eu tô na intenção dela Nem vem se envolver, que nós é bandidão Quer sentar no bruxo que tá de peça na mão A princesa da favela, cê tô fumando balão Ela deixa de ser santa, quando é o 90 da planta Ela vem, ela faz essa porta, vai sentar em sangue, ganha Mas essa piranha trança, trança pra caramba E novinho, vai novinho, desce, vem na minha direção Vai, bate um serecão, no pirão do café, eu tô na custa, 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 custa com serecão Ela quer fumar skunk no baile de favela Quer me arrastar pro beco, eu tô na intenção dela Nem vem se envolver, que nós é bandidão Quer sentar no bruxo que tá de peça na mão A princesa da favela, cê tô fumando balão Ela deixa de ser santa, quando é o 90 da planta Ela vem, ela faz safada, vai sentar em sangue, ganha Mas essa piranha trança, trança pra caramba, mas essa piranha trança Traça pra caramba E novinho, vai novinho, desce, vem na minha direção Vai, bate um serecão, no pirão do café, eu tô na custa, 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 custa O serecão, no pi, no pi, no pi, no pi, no pirão do café, não Mas essa piranha trança, trança pra caramba, mas essa piranha trança, trança pra caramba Tchau Tchau Tchau